Mais uma partida entre Manoel e Baianinho. É quanta partida? 200. Mentira. 200 reais? Não, quanta vai chegar a 200? Quer bater 4. Ah, tá. 4 ou 5? 4? 4, 40. Ah, é. Olha, é o bolinho. Tem que fazer 4 ganha 200. É isso. É isso, Manoel? É isso mesmo. Confirmado, hein? Tem que bater 4 ganha 200, hein? É. É o canal do Sinuquim do Recanto, aqui no Bar do Baianinho. Quatro, seis minutos do Recanto da Zema, pra todo o Brasil. Curta, compartilha o nosso canal, se inscreva. Oh, Baianinho. Isso é força, não é jeito, Baianinho. Oh, pessoal, esse é o canal do Sinuquim do Recanto. Tem por objetivo divulgar os bares do Sinuquim do Recanto da Zema. Vamos crescer. O suporte mais difícil na Zema é um exercício. Isso é exercício, exercício da cabeça, da mente. Essa é o know-how do Recanto, crescendo. oi 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 o Vou jogar até por vinte em cima dele, não está saindo. Olha a bola dele. Olha a bola que colou aqui, velho. Rapaziada. Ela tem outra força de marco, ó. Não saiu o valeu, né? Não saiu fora o valeu. Não saiu o valeu, hein? O canal sendo aqui no recanto, defendeu o Manel. Mas não é bicho não, o Manel é esperto, hein? É, o Maninho defendeu, hein? Defendeu. Vai para o Manatão? Não. Vai para o Manatão? Vai para o Manatão. Vai para o Manatão. Vai para o Maninho. Mané para o Maninho. E os amigos, hein? Eu vou matando, eu não quero nem saber. É, foi vir jogar. Não, mas não foi bem jogado, hein? Final do Siluquia do Recanto. Tem que falar mais fácil para não perturbar os jogadores. Desculpa. É que a gente se empolga, né? Começamos falando muito alto. Canal do Siluquia do Recanto, direto do Maninho. Ô, Maninho. Você deu chance, hein? Belim, Belim, tá? Eu deu chance, hein? Canal do Siluquia do Recanto. Direto. 400 mil para todo o Brasil. Que bala, Mané. 2x1, é? 3x1. 3x2. 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 Vai aí.